Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Neste vídeo eu vou mostrar como é que eu estou finalizando meu cabelo depois que eu fiz o BC, tá bom? Espero que gostem. Também quero dizer a vocês que se vocês gostarem, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, dê like para mim, tá? Porque ajuda muito na divulgação do canal. E se inscreva, depois que se inscrever, não esqueça de assinar o sininho de notificações, porque se você assinar, ativar aquele sininho, meus vídeos vão chegar em primeira mão para você. Que coisa boa, né gente? Então, se inscreva porque é grátis, é de graça, então se inscreva aí para me ajudar, tá bom? Agora fique com o vídeo, não saia daí. Você vai ver a maneira que eu estou finalizando depois que eu cortei. Depois de lavar e hidratar meu cabelo, eu vou fazer a finalização. Antes eu vou passar um pouquinho de óleo, vou passar esse óleo aqui de criança, só nas partes mais secas do meu cabelo. Pronto, depois que eu passei o óleo, gente, agora eu vou dividir o cabelo. Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Pronto, gente, depois que eu dividi meu cabelo, eu dividi em uma, duas, três, três partes, tá? Aí agora eu vou começar a fazer a finalização. O creme que eu estou usando, na verdade, esse creme eu vou testar, eu nunca usei. Comprei hoje e vou testar, porque ele é lançamento, não faz muito tempo, mas ele é lançamento. E eu vou usar, e vou testar com vocês, eu vou dizer tudo, se eu gostei, qual a textura, eu vou dizer tudo. É esse aqui, ó, da marca Nasca, da origem. Eu escolho cachos. Esse daqui que eu escolhi é cachos volumoso. Ele é para todos os tipos de cachos. Tá dizendo aqui para cachos, não, cachos para baixo, nunca mais. De... Desculpa aí, gente, porque eu não tô vendo direito, mas vamos lá. Cachos para baixo, nunca mais. De forma até os cachos mais difíceis de modelar. Então ele é para todos os tipos de cachos. Do tipo 2 até o tipo 4. Então vamos lá. Eu vou dividir já, e agora vamos finalizar. Ele tem uma textura, gente. É bem ralinho ele. Ele não é grosso, não. Mas vamos lá. É muito cheiroso. Ele é muito cheiroso. Você finaliza como se estivesse dando hidratação. É uma fitagem mal feita, tá? É uma fitagem mal feita, realmente. Eu não sei, mas ele não tá molhando bem meu cabelo. Deixa eu ver se eu tenho que pegar mais. Mas ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. E outra coisa, eu esqueci de dizer a vocês. Ele é de 500ml. As cacheadas piram quando o creme é assim, grande. Quando eu vi ele no supermercado, eu fiz. Eu vou levar para testar. Porque eu cheirei, né? Primeiro, vi sim o tipo do meu cabelo. E depois, quando eu vi que tinha, eu comprei logo para testar. Para mostrar para vocês. Agora, eu vou finalizar a parte de trás. Quando tiver aqui no topo da cabeça, eu volto para mostrar para vocês. Também para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu volto rapidinho. Pronto, gente. Eu fiz o resto do cabelo. E agora, eu vou para o topo da cabeça, tá? Que eu disse a vocês que eu ia completar o resto. Só era fazendo aquela fitagem mal feita. Do jeito que eu mostrei no começo do vídeo. Agora, aqui, eu só tô com o topo da cabeça. Aqui, a minha franja. Aí, eu vou fazer assim. Vou pegando. De mecha por mecha. Eu gosto de pegar mechas pequenas, tá? Assim, ó. Tipo, eu pego esse pedaço de mecha aqui, ó. Agora, dá para vocês verem. Eu vou pegar pedaço por pedaço de mecha. Eu vou fazendo assim. Eu vou mostrar a vocês. Porque eu vou acelerar o vídeo. Porque vídeo longo, ninguém merece, né? Bota a quantidade de creme em boca. E eu vou fazer assim, ó. Separar esses pedaços de mecha. Vou fazendo assim, ó. Tipo, como se eu estivesse fazendo hidratação. Eu vou fazer assim. Enluvar. Que é essa parte da frente. E eu tô gostando de finalizar desse jeito. Eu enluvo. Depois, eu pego o pente. Depois, eu pego o pente e solto. Aí, no que soltou, eu já amasso assim, ó. Tá? Então, eu vou fazer assim. No resto da parte da frente todinha. E já, já volto para mostrar a vocês como ficou. Pronto, gente. Voltei. Olha como ficou. Deixa eu ver se dá para mostrar atrás. Deixa eu ver se dá para mostrar atrás. Deixa eu ver se dá para mostrar atrás. Pronto, gente. Essa foi a finalização com esse creme. A primeira impressão que eu tive foi que ele não estava molhando meu cabelo. Mas, depois, quando eu continuei com a aplicação, eu gostei muito, tá? Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. É um cheirinho doce. Tá? E quando o cabelo secar, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado, tá bom? Dá joinha aí nesse vídeo. Aproveita o tempo que você vai esperar um pouquinho para dar o seu joinha, tá bom? Gente, voltei de novo para mostrar a vocês o resultado desse creme aqui. Desculpa. Desse creme aqui que eu já estou apaixonada por ele. E o resultado foi esse. O cabelo aqui está seco. Você pode ver. Eu posso jogar para o lado que eu quiser. Esse é o resultado. Desculpa. E eu amei o resultado, gente. Ele deixou meu cabelo super, super, super brilhoso. Vocês estão vendo, minha gente? Ele deixou meu cabelo super brilhoso. Meu cabelo é seco. Bastante seco. Então, eu gostei muito desse creme. Eu não tenho o que reclamar dele. Uma coisa que eu não gostei muito foi que ele não é grosso. Mas também ele não é muito ralo. Ele fica no meio, sabe? Mas eu amei esse creme. E se vocês quiserem, eu posso fazer resenha dele aqui no canal. É só deixar aí nos comentários, tá? Ele é para todos os tipos de cabelo. Do 2 até o 4. Tá bom? E o nome desse creme é... Quer dizer, a marca dele é da Nasca, da origem. E o nome dele, eu escolho cachos volumosos. Então, ele é um ativador de cachos. E tá dizendo aqui que ele é livre de efeito umidificado. Então, você que não gosta daquele cabelo, quando está finalizado, que fica com efeito molhado. Esse creme é uma boa. Ele aqui tá totalmente seco. E tá assim, leve. Meu cabelo ficou muito leve com esse creme. Eu não sei. Eu também se escreve. É tão bom, né? Quando a gente se dá com alguma coisa. Ele deixou meus cachos super definidos. Olha aqui. Super definidos. Olha. Os cachinhos, as molinhas. Tá vendo? Deixou super definido. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ai, eu amei esse creme. Então, o vídeo foi esse. Foi até aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Para não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar. Porque se você ativar esse sininho, você vai receber em primeira mão, beleza? Então, foi até aqui. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. E que venham aí muitas cacheadas para me seguir nesse canal, tá? Beijo. Música